Olá, boa tarde. O governo agora está de volta. As reformas em tramitação no Congresso foram tema de uma reunião agora pela manhã no Palácio do Planalto. Parlamentares e equipe econômica estiveram com o presidente Jair Bolsonaro para definir os próximos passos para que as reformas possam ser votadas. O líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros, explicou que a ideia é alinhar as propostas mantendo o compromisso com o teto de gastos sem aumento da carga tributária. Nós estamos construindo o senador Márcio Bittar, o texto do Pacto Federativo, onde estará o conceito do programa de renda mínima, e a equipe econômica, o ministro Guedes, ministro da Articulação Política, estará construindo também o texto que será encaminhado para a reforma tributária. Estes textos serão submetidos aos líderes da Câmara e do Senado e do que for acordado e das contribuições que eles puderem dar, será encaminhado então para a Câmara dos Deputados a reforma tributária e o senador Márcio Bittar apresentará o seu relatório no Senado Federal. E o ministro da Economia, Paulo Guedes, destacou a necessidade da construção de um consenso para aprovação das reformas, que vão ser a base para a retomada do crescimento e para a geração de empregos. Como eu dizia, o Brasil está voltando em ver, o Congresso Brasileiro é reformista, o presidente está dando apoio às reformas, já mandou a administrativa, vamos mandar agora a tributária para fazer o acoplamento com as duas que já estão na comissão mista, de Câmara e Senado, e o Pacto Federativo também está entrando. Então nós estamos, eu continuo otimista, acho que o Brasil está reagindo bem, a classe política mostrou que tem decisão e protegeu a saúde e a educação esse ano, sem precisar de nenhuma indexação. Então nós vamos avançar nessas reformas, estamos costurando, justamente como disse o nosso líder, estamos costurando esses acordos, construindo a solução. 43 bombeiros da Força Nacional de Segurança Pública seguem hoje para o Mato Grosso. Eles vão ajudar a combater os incêndios na região. Os bombeiros vão permanecer no Estado por 30 dias, mas o prazo poderá ser prorrogado. O envio dos bombeiros pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública atende a um pedido do governador do Estado. O Pantanal de Mato Grosso enfrenta uma das piores secas da história, condição que favorece os incêndios. Durante essa pandemia, o governo federal já repassou aos municípios mais de um bilhão de reais para reforçar as ações de assistência social. Em Pirinópolis, um dos principais roteiros turísticos do Estado de Goiás, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, o CREAS, oferece acolhimento a quem mais precisa. Nessas salas, os moradores da cidade encontram, além de apoio, atendimento psicológico e assistência jurídica e social. Um serviço essencial que não pode parar, mesmo em meio à pandemia do novo coronavírus. Para garantir a segurança dos trabalhadores e de quem foi em busca de atendimento, várias medidas foram tomadas. Assim que o acolhido é recebido na nossa unidade, é disponibilizado o álcool em gel na nossa recepção. Também temos disponível luvas e, assim que esse usuário é atendido, é medido a temperatura para verificar se há alguns sintomas do coronavírus. O governo federal já repassou mais de um bilhão de reais em recursos extraordinários para fortalecer o Sistema Único de Assistência Social, que envolve estruturas como o CREAS e o CRAS, tudo para garantir o atendimento à população mais vulnerável. O dinheiro já chegou a 5.270 municípios, cerca de 95% das cidades brasileiras. Aquisição de equipamentos de proteção individual, EPI, para todos os trabalhadores do SUAS. A aquisição de gêneros alimentícios, principalmente proteicos, para idosos e pessoas com deficiência. E recursos para ações socioassistenciais de forma geral, para todos os municípios também. A gente fica por aqui. Essas e outras notícias você acompanha também pelas nossas redes sociais. Até a próxima edição.